Duvido que essa cena aí não te dê água na boca, hein? Uma carne mais bonita que a outra, assadas na brasa no ponto que você quiser. E é carne da melhor qualidade, viu? Pra acompanhar, que tal um desses pratos aí? São entradas, saladas, pães e ainda um belo vinho pra deixar tudo em harmonia. Nada mal, hein? Tudo delicioso, super indico, muito bom. Eu acho que enriquece muito a gastronomia goiana, né? Ter esse tipo de, como se diz, restaurante igual esse aqui. Maravilhoso. Os fãs de Uma Boa Carne ganharam um lugar exclusivo em Goiânia. A JP Steakhouse abriu as portas no setor oeste e já na inauguração olha a quantidade de gente. E aqui não é uma churrascaria comum, não. Na verdade, é um restaurante que oferece um festival de carnes. A gente já se espelhou em grandes casas de São Paulo, Então a gente quer trazer esse conceito à Goiânia. Um jeito novo de servir, uma forma nova de servir, com custo-benefício bom, com desperdício zero. Não temos o buffet, mas temos as saladas, temos o menu de saladas, temos o menu de entradas. Então é como se fosse uma churrascaria. Argentina, Uruguaia. Aqui, todas as carnes são nobres. Totalmente diferenciada, gourmet, com 18 tipos de carnes nobres, com tibone, prime rib, uma picanha já australiana. E olha quem foi experimentar o cardápio. Realmente é uma carne diferenciada, o atendimento é diferenciado também, e com certeza é mais uma oportunidade para a população de Goiânia estar frequentando com a sua família um lugar muito aconchegante. A nossa turma também estava lá, aproveitando tudo. Me conta o negócio, aprovado? Aprovadíssimo, né? Pratos deliciosos diferentes, né? Carnes nobres são carnes nobres. Vocês sabem que a Silvia é uma pessoa super fitness, cuidadosa. Eu amo carne, gente. Viva a base de carne. Mentira. Mas claro. Na verdade, isso é interessante. Eu prefiro a coisa mais natural. Eu não gosto nada de suplementação. Eu gosto nada melhor do que a carne mesmo, né? Quando você vê um segmento desse que abre na linha, no segmento de carne, isso mostra que a pecuária, a nossa pecuária, ela é bacana. Eu sei que aqui tem carnes importadas, tem carnes nacionais também, mas isso é um mercado, o mercado da carne, que é muito bom, né? Eu gosto de carne, eu como muita carne. Gerar emprego e renda e ainda deixar todo mundo satisfeito. Estamos querendo sim fazer, procriar, dar mais emprego, trazer novidades.